Você aí, que casou e ganhou um filho ou uma filha, preste atenção, esse vídeo é pra você! E aí galera, eu sou o Rafael Maia. E eu sou a Michelle Dugge. Então Michelle, a gente vai falar sobre as pessoas que são mimadas no relacionamento, né, ou no namoro também. Tem muita gente que acha que só ela pode fazer determinada coisa e que o cônjuge não pode, né? Só eu posso sair, mas meu cônjuge não pode, eu posso ficar até mais tarde no trabalho, mas se minha esposa fica, eu fico bravo, né? Amor, não tô falando nada pra você não, tá bom? Não é uma indireta não, imagina. Mas quando que isso começa a passar do limite e quando que as pessoas começam a ficar mimadas no relacionamento? Olha, Maia, o que você tá trazendo acontece constantemente. O que que eu percebo? Bom, a pessoa que ela tem dificuldade de lidar com frustração, de receber um não, de às vezes ver a necessidade do outro, ela tem essa característica, vamos dizer, de um relacionamento animado. E não é só no casamento, sabe, Rafa? O que que acontece? A pessoa, ela já mostra no namoro esse ladinho dela de ter uma dificuldade de entender o lado do outro. Então o que que acontece? Às vezes ela começa uma briga, um desentendimento e ela fala assim, não, eu não errei, a culpa é tua. Ou quando ela, ou quando o namorado, o esposo chega pra dizer, ou a esposa chega pra dizer assim, olha, não gostei muito do que você fez, você me magoou, o que você fez não foi legal, o que você falou pra mim foi ruim. O mimado, o que que ele faz? Ele faz bico, nem isso que você fez. Faz bico, briga, xinga, né? Às vezes quebra as coisas. Ouça, opa, opa, xingar não pode. Xingar não pode. Isso, gente, vamos lá. Mais faz. A gente falou sobre isso aí num outro vídeo. É, mais faz, e aí acaba xingando, acaba brigando. Então ela tem dificuldade pra lidar com os limites, lidar com aquelas situações que não, que de repente ela tem que pegar e falar, putz, é verdade, o erro foi meu. Ela se faz de vítima, sabe, aquela pessoa assim, Ai, mas olha o que você tá fazendo comigo, você tá estragando meu final de semana, você está fazendo isso, isso e aquilo comigo. Ah, eu vou contar pras pessoas o quanto ela ameaça, às vezes também. Ela se sente ofendida com muita pouca coisa, né? Então assim, Rafa, fala assim, Ah, vamos sair pra ir assistir um cinema? Ah, vamos, né? O outro, a pessoa, o namorado fala assim, vamos, ou isso coisa. Aí ela fala assim, vamos assistir tal filme? Ah, mas hoje eu queria assistir tal, da outra vez a gente assistiu um filme que você queria, e agora eu queria assistir o meu filme. Aí pode virar um dramalhão. Então as necessidades ficam muito pro mimado, e o outro acaba se anulando, sabe, Rafa? O outro acaba cedendo, 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 e acaba se anulando, perdendo um pouco a identidade dele, então isso é um problema. E a pessoa vai se apagando dentro do relacionamento, ela vai ficando cada vez mais... É isso. E a gente tem que entender uma coisa, sabe, Rafa? A pessoa que cede, provavelmente ela cede não só no relacionamento, ela cede também nas outras coisas da vida dela. Provavelmente ela cede de um trabalho, ela acaba não conseguindo dizer não, o amigo vai lá e fala assim, Ah, faz isso aí pra mim? Então normalmente a pessoa que cede, ela também entra nesse jogo, então ela tem que começar a perceber quais são as minhas necessidades, o que eu quero, o que eu não quero, quais são os meus limites, eu sei dizer não pro meu relacionamento, pro meu namorado, pro meu esposo, pra minha esposa, nem oito nem tenta, não tô falando agora pra você dizer não pra tudo que o teu namorado ou namorada pede. Calma, calma lá, a Michelle não tá falando pra você dizer que, ó, agora é só não aqui, ele chega pra você, amor, você já tem não, 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 não. Não, é o equilíbrio, faz parte a gente ceder em alguns momentos e também pedir em alguns outros. É importante a gente ter também a compreensão do problema do outro, a compreensão do que o outro tá te pedindo, né? Pra que a gente possa ter esse equilíbrio no relacionamento e viver tranquilamente, né? É importante que a pessoa se valorize pra que ela possa ter também a sua identidade, a sua... Isso que você tá falando, se valorizar, Rafa, é bem importante, porque às vezes a pessoa que ela cede muito, ela não se valoriza muito. É aquilo que a gente tava conversando. A gente conversou um pouco antes daqui. A gente tava conversando que às vezes a pessoa, ela não consegue ceder muitas coisas, ela cede muitas coisas porque ela tem medo de perder o relacionamento. Ela tem medo se terminar, meu Deus, se eu disser ou não, ele vai terminar comigo. Eu vou ficar sozinha pro resto da vida. Eu não vou conseguir mais ninguém. Por quê? Porque ela não se vê num valor. Ela não vê que ela tem um valor. que ela é uma pessoa legal, que ela é uma pessoa importante, que se não for com ela, vai ser outra pessoa, que vai ser interessante. Não pode ceder tudo, né? Claro. Então tá bom. Você aí, não ceda, mas também não seja tão durão, né? E você que é mimado, ei, dá um tempo. Pega leve aí com o seu cônjuge, com o seu namorado. Olha o lado do outro, né? É, então tá bom. Até a próxima, galera. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.